Sabe aquele momento do eu avisei? Então, eu avisei. Olha só, a notícia maravilhosa que o Xamã está passando pra gente. Nós tínhamos marcado, o Xamã tinha marcado, porque era o caminhão do inferno. O Xamã tinha marcado um show para o dia 22 de setembro, ok? Num sábado. E é apenas uma apresentação única, uma apresentação que... O caminhão parece que está dando voltinha aqui, me atrapalhando na hora da gravação do vídeo, mas não tem problema. Apresentação única com a volta da formação clássica do Xamã. E pronto, apenas isso. Dia 22 de setembro. Ontem eu recebi a notícia que dia 23, no domingo, terá um show extra. Essa pequena brecha do show extra, até porque dia 22, venderam todos os ingressos, né? Até porque é uma reunião totalmente esperada, né? Todo mundo esperava, fizeram uma campanha gigantesca no Volta Xamã, no Word Xamã e vários, vários outros grupos do WhatsApp. E dia 23, eles abriram uma nova sessão de um show extra aí para a nova banda, né? Que está voltando. E eu falo que isso é uma brecha para uma turnê, quem sabe, né? Porque nós estamos vendo várias e várias campanhas pedindo Xamã para várias e várias outras cidades. Assim como Fortaleza, também eu vejo várias e várias pessoas. Curitiba pedindo, Rio de Janeiro pedindo. É claro que eu quero minha cidade também. Aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, eu sei que é um pouco mais complicada, mais fácil ir para Ribeirão Preto do que vir para Rio Preto. Mas não tem problema, eu vou para Ribeirão Preto e encontro meu irmão lá, o Léo Leão. Léo, um abraço para você, tá? Estamos aqui, meu irmão. Então eu falo o seguinte, essa pequena brecha desse show extra, quem sabe não vire uma turnê? Eu falei isso num vídeo passado, que pode virar uma turnê. E dessa turnê, quem sabe um DVD? Assim como aconteceu com o Viper, né? O Viper, eles voltaram, fizeram um show, gostaram, fizeram outros e foram fazendo shows e mais shows. Quem sabe não vira um DVD, assim como o Viper virou um DVD também. Eu espero que vire um DVD, que vire um CD, que vire uma reunião, que volte aqui, grava vários e vários CDs e é a banda mais foda do Brasil. Certo? Pessoal, eu fico por aqui, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir minhas redes sociais e até a próxima. Tchau! Tchau!